Nas últimas semanas tenho recebido muitos directs aqui no Neuromodulação em Foco perguntando a respeito de contraindicação para uso de EMT e as pessoas ainda ficam em dúvidas em quais quadros podem ou não fazer o uso da estimulação magnética transcraniana. Então nesse vídeo eu vou explicar exatamente isso para você. Quando eu posso e quando eu não posso usar as contraindicações? Vamos começar pensando nas duas categorias de contraindicação que eu tenho. Tem aquelas que eu chamo de absoluta e aquelas que eu chamo de relativas. As contraindicações absolutas são aquelas que eu não posso estimular o paciente de jeito nenhum. Enquanto que as contraindicações relativas eu avalio o custo versus o benefício. E a partir disso eu decido o que fazer. Então pensando nas contraindicações absolutas, quais seriam elas? A primeira delas é clipe metálico, por exemplo, de aneurisma. Porque eu posso deslocar esse clipe metálico, não é legal. Segunda coisa é dispositivo implantável, implantado. Exemplos disso o DBS e o marca passo. Terceira condição, implante coclear. Ainda pensando na questão metabólica, o câncer. Embora eu use neuromodulação para mapear alguns tipos de câncer, eu não vou estimular em cima do câncer. Porque eu posso aumentar a oxigenação nessa região e ajudar esse câncer a crescer. E não é isso que eu quero. Infecção. Que tipo de infecção, né? Neuroinfecção. Eu ainda não vou fazer em pessoas que tenham lesões metabólicas cerebrais. Tem que ficar claro que são cerebrais. Etilismo e drogas que baixem o limiar convulsivo. Nesses quadros eu não vou fazer estimulação de forma nenhuma. E para as contraindicações relativas, o que eu tenho, Ricardo? A Simone Rossi tem um questionário. Esse que eu vou mostrar para vocês agora. Que é um questionário de screening. Isso está dentro do nosso curso, na nossa plataforma. E ela tem várias perguntas que você pode fazer para o seu paciente. Para saber se ele tem, por exemplo, epilepsia ou convulsão. Se ele já teve síncope ou desmaio. Se ele já teve traumatismo crânio encefálico. A questão de alteração ou problema de zumbido. Alguma chance de estar grávido. E outras perguntas aí que a gente faz. Por exemplo, se tem metal no cérebro, né? Dentro desse questionário que é indicado que você use na clínica. Que você pergunte. Algumas dessas perguntas não são consideradas como contraindicações absolutas. Mas sim relativas, como eu falei. E a partir daí, por exemplo, gravidez, convulsão, traumatismo. E lembra que lá em cima o marca passo estava como contraindicação absoluta? Aqui ele volta. Por quê? Os marca passos mais modernos acabam permitindo o uso na ressonância. Então você pode estimular. Claro, sempre tomando cuidado de perceber se esse marca passo está ou não regulado. E aqui vale um parêntese importante também. Que é a questão de olhar e observar o seu paciente como um todo. Ah, Ricardo, gravidez. Eu posso estimular então grávidas? Existem estudos sendo feitos com as grávidas. Principalmente grávidas depressivas. O que é importante é qual é o trimestre de gravidez que essa mulher está. Então são questões que nós vamos sempre olhar. E caso necessário, discutir com a equipe médica com a finalidade de ter um consenso antes de começar a estimulação. Como eu gosto de chamar no nosso curso, oportunizar a estimulação para esse paciente. Tem muitos estudos sendo feitos. Convulsão. Existem estudos feitos para tratar a convulsão com estimulação magnética transcraniana. Então passa a ser relativo. O custo é maior que o benefício? Eu não faço. O custo é menor que o benefício? Eu tenho muito mais benefício usando a técnica, então eu vou fazer. O que difere no dia a dia, no uso da estimulação magnética transcraniana na pesquisa da clínica, é que se eu estou fazendo uma pesquisa com neuromodulação, todas as condições relativas e absolutas vão impedir que o paciente entre no protocolo. Seja porque ele é um voluntário saudável, ou seja porque eu estou estudando uma patologia específica. Então o que é importante é que eu saiba, dentre as contraindicações absolutas e relativas, eu as conheça e saiba qual é o momento em que eu vou impedir ou não o paciente de fazer a neuromodulação. Gostou desse vídeo explicando o que é contraindicação absoluta e relativa? Salva ele para você consultar na hora que vai atender o seu paciente.